Música Governo Central, Amutoko, Autoridade Municipal, Loque Feira Nacional e Manatuto Feira Nacional, Governo, Ministério, Comércio e Indústria, Loque e Município, São Luísa em Rua no Região Administrativa Especial e Cusciambeno, atu com mora loronga restauração independência badala Rua Nulo Resilrua e loronga Rua Nulo Fulan Mayone, onde promove produto local e a território nacional. Primeiro Ministro Cairela Sanana Guzmão, amutoko membro governo Cira no Autoridade Municipal Manatuto oficialmente halo abertura Feira Nacional e o município refere sexta semana. E no discurso Vice-Ministro Comércio e Indústria Agustus Junior Trindade Hateten, Feira Nacional, e anessan surpresa ida bakom morasong loronga restauração independência Timur Resilien badala Rua Nulo Resilrua, hotema sentral, hamutu khodame promove produto lokal. Boti maka hamutu khodame promove produto lokal, produto nasional istirahat. Tema ida né hamusu, mosu koreflisaunida. Reflexão é que o desenvolvimento do sector saída de esta economia se lhe dame. Dame é uma base fundamental para a minha fonte para a tua claca. 22 anos agora há divergência para a diferença, há diferenças para a tua moto, e tem tempo para a tua moto, para a tua teca que vai, o dia alcança, e tem objeitivo. A tua moto, o dia a diversificação da economia para desenvolvimento da economia de todos os países. Presidente autoridade do município Manatuto, e no discurso até tem, Feira, o objetivo comercial, me bebe bandi aqui na promoção do produto para o município. Atividade ida né, laos de, finalmente comercial, me bebe o atividade hanesang né, bebe expõe potencialidade raínenia, ba, emacelo, rode atrai, atenção, selo, niang, ato mai investe raínen. Atividade ida né, iniciativa russi, Ministério Comércio e Industria, no Governo Local, ato suporta de, ato comemora, loram, goto, 20 de maio, 2024. No, ita, haxolopniutam, vai ir atividade feira né, lo que é loram, da hulupa festa e negoração, monumento, rua, nem se aconteciava. Tu ir calendário, o Ministério Comércio e Industria Nen, semana o Nen, o Governo se completa a atividade feira nacional né, e o município de Viqueque, a Iliu, na região administrativa especial, o Icus-en-Bedo. No Icus-liu, se itaca feira nacional né, e a capital dili. E a loram, nen, nilaran. O si loram salvo selima, to loram ronulo, fulan mayu. Damião Gonçalves, Lamberto da Silva, GMN. Damião Gonçalves, Obrigado.